Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí a gente tem que... O marrom ou ele tem que se juntar ou a gente vai capturar ele. Quando ele estiver vazando. Nós estamos precisando de madeira, não estamos? A turbina está funcionando? Tá. Mas ela podia estar funcionando melhor se eu cortasse a árvore. Eles estão dormindo duas vezes porque eu estou fazendo o cronograma bifásico. Se vocês querem fazer um cronograma OP, tira a print screen disso daqui e copia. Sério. É o cronograma mais simples e OP que você pode pegar. Ele dá muito boost no humor. E boost no humor é muito importante no ring word. Porque... Olha só o Mudder aqui, tá plantando. Porque senão eles ficam fazendo só bobagens. Nossa, o Didi já está com construção 13. E ela chegou aqui com construção 9. Com construção 4, né? Cara, quem que é o nosso médium? É o Rior e o Marrom. Tá tudo bem. Fogo. Não é melhor tudo livre no horário? Eu não acho. Roupas de frio necessário. Gabardina é uma roupa de frio também? Vocês sabem? Vocês acham que gabardina é uma roupa de frio? Isolamento de frio 10.8 graus. Dá, né? Dá mais ou menos. Ela é tipo uma roupa coringa. Ó, tá quentinho aqui dentro. Porque eu fiz um aquecedor pra eles. Guys, olha o tamanho dessa colônia. Já tá nice, não tá? Lembram que ontem mesmo... Ontem ou antes de ontem... A Didi caiu aqui. Pelada. Não tinha nada. O problema da energia é que... A gente não tem nenhum desse lugarzinho perto. Esse daqui é o mais perto, mas não tá num lugar muito bom. Vamos ver. E a gente precisa de aço e componente também. Aí, 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 aí. Onde tem aço? Tem aqui. Componente tem aqui também. Mas quem que minera? Quem era o minera... Quem era o cara encarregado da mineração? Era o cara que morreu. Agora vai ter que ser a Didi pra variar. A Didi faz tudo nessas... Nessa colônia. Pera, tá acabando a comida. Quem que tá caçando? A Didi vai ter que caçar também. Coitado, velho. Tem um monte de Dunk Crayon e a Didi. Tem um monte de Dunk Crayon e a Didi. Os próximos são ex-loucos, o dia que falso e o dia Nibali. Os três tão aí no chat? Ou os três não tão aí no chat? O que tá caçando? O que tá caçando? O que tá caçando? Oh, não, o lobo é muito rápido. O lobo é muito rápido. O lobo é muito rápido. Caralho, deu tempo. Calma, vamos ver se ele vai fazer o zig-zag. Ele vai fazer o zig-zag. Filha da mãe. O que a Didi está fazendo aqui fora? Caçando? Vamos ver como... Ah, a Didi está com um tiro ou dois, só. Mas está aprendendo, está aprendendo. Coitado do animal. Coitado do animal, velho. Oh, ela nem me matou ainda. Vai deixar ele morrer aos poucos. Ele caiu. A Didi já devia estar dormindo. Não sei por que ela estava fazendo isso. Calma, olha. Espera, eu vou suspender o negócio do mármore. Eu vou adicionar tarefa, fazer uma escultura grande. Fazer dois. Lobos cinzentos caçando mother. Pressionem Fs para o mother. Olha lá, ele está tentando correr, tadinho. Ele está tentando correr. Ele caiu. A missão falhou. Caralho, eles estão partindo agora. Cadê o marrom? Cadê o marrom? Cadê o marrom? Ah, não. O marrom está na PQP, velho. Putz, a gente precisava do marrom. Oh, não. Ele tem um pé de madeira. Talvez a gente consiga pegar ele a tempo. Não chega a tempo, né? Corre, Didi, corre. Corre atrás do marrom. Não. Droga, só sobrou o azul. Betrayal Rewarded. Nossa, deu tudo errado, velho. Deu muito errado esse lobo ferrando. E acabou a comida ainda. Nossa, e agora? Quem que vai cozinhar? A Didi. Agora fodeu tudo, velho. O que a gente vai fazer com esse colono? Nós vamos manter ele aqui para pesquisa? Mas ele é horrível. Ele tem 82 anos de idade. Ele é assombrosamente feio, covarde e delicado. Mas ele tem fabricação intelecta, né? Vocês querem comer o azul? Não, a gente pode comer a criança. É, a gente pode comer a criança. A gente pode pegar aqui, ó. Escortejar a criatura. Permitir escortejar o humano. E... Ó, a gente vai pegar a criança. Escorte... Tá escortejando ela. Pegou a carne da criança. Olha a roupinha dele. Pronto, ó. Ó a carne aqui. Pronto, ele virou a janta mesmo. O resgate de GW. Chinchila, chefe, tem... Diz que um amigo dela foi ferido enquanto viajava. 66 anos de idade. Tem dois Yorkshire's perto dele. O JW se junta. Onde que é isso? Ah, eu não vou sair daqui. Só tem dois colonos, né? E ninguém vai fazer isso? Vamos capturar ele. O que a gente vai fazer aqui? Ele não tem nariz. Vamos converter ele para o danquismo. Velho, os animais dessa run estão fodendo tudo. Esses lobos, essas coisas aqui estão destruindo a gente. Nós estamos sendo destruídos pelos lobos. Por que que ele tá caído? Ah, ele tomou uma porrada da puma. Tá, o que que o Iori faz? Oportunidade de ritual em breve. Me lembrem do ritual. Arraial, tá. Vamos fazer um ritual aqui. Arraial arquista. Líder presente. Assim que eles acordarem, vamos fazer o ritual aqui. Porque esse ritual pode dar um colono pra gente. Por que que a Didi tá fora do cronograma? Vai ver que ela, porque ela tem que trabalhar o dobro do que o Iori. Dá um tiro no lobo e corre. A gente já matou uns lobos na trap e tal. Fica aparecendo mais. Mas talvez aqui ele tá num lugar bom pra gente dar um tiro nele e correr, né? O Iori atira? O Iori é incapaz de violência. O Iori é horrível, então. Calma, vamos fazer isso, então. Visitantes. Hummm. 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 Nice, nice, nice. Boa ideia, boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Ah é, vamos fazer o ritual, vamos fazer o ritual. Pera, primeiro de tudo vamos negociar aqui. A gente pode vender essas coisas horríveis. Calça de pele humana. Vamos vender uma calça de pele humana pra eles. Quanto que custa o cano reforçado? Nossa, é muito caro pra comprar agora. Ah, eles não tem prato o suficiente. O que a gente pode comprar? Vamos comprar umas refeições. Pera, agora eu tenho que pagar pra eles. Pronto, e agora vamos fazer o ritual. Ó, Didi, o post social ainda. Durante o ritual. Enquanto ela tava yap yap yap. Por favor, colono. Se junta, gente. Foi divertido. Droga, mas nenhum colono se juntou. Que azar. Nós estamos precisando de mais colonos aqui. Acho que agora a gente não precisa ter tanta refeição assim. Xenogenics. Agora a gente pode pesquisar. Eu já pesquisei geotérmica já, né? Cadê o geotérmico? Ah, eu já pesquisei. A gente pode pegar refinação de psicóide pra fazer umas drogas pra vender. Mas eu não acho que isso daqui é o bom. Ah, eu vou deixar pesquisar. Tá frio, tá tenso. O Ryori faz o que de bom? O que que o Ryori faz de bom? Ele fabrica e tem intelecto. Significa que ele pode costurar também. Misturar, forjar, fabricar, auxílio. Pera, nós temos interesse em recrutar esse cara? Pera, e as gabardinas que eu falei pra fazer? Digi caçando cavalos. Tá, Digi, já tá fazendo demais aqui. Já tá trabalhando demais já. Vai ter que minerar também. A gente precisa de aço. Onde tem aço aqui nesse mapa? Ah, aqui tem um... Aqui tem um tecão de aço. Vai ter um urso aqui. Perigoso. O Ryori tá relaxando o Pepetil aqui. Digi tá escortejando o cavalo. Tá bad, Digi, agora. Agora essa horta ficou muito grande. Porque a gente quer... Oh, não. Vale, vale o preço. Quando é Himworld sempre vale o preço. Sempre vale o preço. Mod, Digi, cozinha 3. É com cozinha 8 que eles param de causar intoxicação alimentar. Ok, estão construindo o negócio. Nossa, nós temos que fazer a Digi podar também. Pera, a Digi tem que fazer tudo nesse lugar. A Digi tem que fazer tudo nesse lugar. O Ryori não minera. Ele tem 1 de mineração. Ele não poda. Ele tem 0. Porra, Ryori. Aí você fode também, né? Aí o cara destraga essa round. Oportunidade de ritual em breve. A gente precisa ser invadido, né? Por que que nós não estamos sendo invadidos? A gente precisa de uma invasãozinha esperta aqui. Capturar uns caras. Ficar perpetuo. Arrumar umas armas. Comida a gente tem de sobra aqui. Isso é uma boa notícia. Ah lá, o Ryori agora está fazendo umas gabardinas. Eles estão com humor super bom. Eu me pergunto só por que a gente não está sendo atacado ainda. Seste de pano pono. Azul se curou da incapacidade de andar. Nós vamos recrutar esse azul mesmo? Ele é horrível. Ele é horrível, não é? Ele é incapaz de socializar. Ele tem 82 anos. Talvez é melhor matar. Ele tem o nariz destruído. Tronco frágil. Problema nas costas. Talvez a gente pode fazer uma... Uma extração. Extract Emogem Pack. Vamos deixar ele aqui. Porque enquanto isso a Didi upa o social dela. Em cima dele. A Didi e o Ryori são amigos? A Didi e o Ryori são amigos. Nossa, o Ryori já está intelectual 18. O cara está forehead já. O cara está super forehead. Didi, Didi, a agricultura está legal e tal. Mas vamos fazer outras coisas. Coisas mais importantes aqui. Oportunidade de ritual em breve. Eu estou ansioso para esse ritual. Talvez esse ritual dá um recruta novo para a gente. Didi está batendo um papo com o azul. História, prova de balas é legal. Comidinha para o azul. Didi voltando a minerar. O Ryori só comendo. Ah, tem um negócio que a gente pode hospedar um cozinheiro por 16 dias aqui. Vocês querem aceitar isso daqui? Hospedar um cozinheiro por 16 dias? Da tribo Chinchila? O que vocês acham? A gente tem 24 horas para decidir isso. Quanto tempo para uma criança crescer nesse jogo? Você pode configurar o quanto ela cresce. O quanto ela cresce. Mas no normal ela cresce... Quatro vezes mais rápido que um adulto. Alguma coisa assim. Sei lá. Vocês querem hospedar? Mas não vai dar para a gente recrutar ele. Só se a gente capturar ele. Daí se a gente capturar ele, os Chinchila vão ficar putos com a gente. Não é? Vamos ver. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Hospedando o cozinheiro. Vamos aceitar por... Plastiaço que seja. Cápsulas de transporte chegaram. Betite chegou. Cadê o Betite? Olha o Betite aqui. Vamos ver o cozinheiro. Ele é bom? Ele tem 34 anos. Ele é ciumento. E vagaroso. Eu acho que não vale a pena a gente... A gente usar ele aqui. Vamos ver. Mas ele minera. Então a Gigi vai sair da mineração. E ele vai entrar na mineração. Nossa. Ele vai minerar tudo aqui para a gente. Pog. Ele não vai cozinhar nada. Ele vai minerar tudo aqui para a gente. Pog. Pog. Roupas rasgadas. Mas você chegou com roupa rasgada, né? Não quer que eu... Quer que eu faça o que agora? Quer que eu faça o que agora? Tá. A gente já tem uma quantidade, ok? De componentes. Vamos cancelar aqui umas... Umas paradas. Coloca o nome de nome. Acho que eu não posso nomear ele. Nome. Pronto. Nombre. Ritual, ritual, ritual quanto? 20 horas. Daqui a 20 horas me lembra a gente fazer o ritual. Ó. O azul agora... O azul agora é Dunk. Vamos reduzir a resistência do azul. Mas o azul agora acredita no Dunkismo. Ele é Dunk Crayon agora também. Peraí, Gigi, Gigi. Você não precisa mais cozinhar. Caralho. Lobo cinzento caçando nome. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Esses lobos cinzentos são muito chatos, velho. Oh, não. O nome vai cair ainda. Ele vai morrer, velho. Corre, nome. Corre. Acerta, Gigi, porra. Vamos morrer, 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 morrer. 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 Eu morrer. Eu morrer. Eu tô dead. Quem tá dead aqui, porra? A Gigi. Nenhum perigo imediato. E o nome? Morre em quatro horas. Quem é o nosso médico? É o Ryori. O Ryori tá dormindo aqui. Ryori tá sempre dormindo, velho. Calma. Vamos lá. Mobília. Local para dormir. Definir como médico. Resgatar. Calma. Pega a medicina natural. Vai, esse é um processo rápido aqui. Pega a medicina natural. Agora vem aqui, resgata o nome correndo. Correndo. Voando. Voando. Não, não, não. Resgata aqui, caralho. Por que não aqui? Por que ele tem que levar ali? Aqui é, aqui é do nome, porra. Ah, agora já foi. Vou ter que levar ele ali. Vai, trata o nome. Será que o Ryori vai conseguir tratar o nome antes dele morrer em três horas? A Diji tá trabalhando, derramando sangue no chão. Grupo de caçador humanos. Ah, você tá mentindo que tem uns guaxinim chegando aqui. Pera, 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 pera. Por que você tá usando essa medicina boa aqui, Ryori? Pera, por que tá usando medicina boa? Olha os guaxinim doidão aqui. O Ryori já tratou a Diji? Já. Nossa, foi, tipo, por muito pouco que a gente não morreu ali, né? Foi por muito pouco que não deu merda. A parte boa é que a gente tem comida pra caralho. Olha lá, o nome já curou a incapacidade de andar. Ele já tá perpetuo, já. Ele perdeu alguma parte? Ah, ele ganhou uma cicatriz na perna. Missão disponível. Viajantes desconhecidos. Doki e outro refugiado desesperado estão se aproximando. Eles dizem ter perdido suas casas durante um ataque recente. Doki implora sua permissão para ficarem em Amsterdunk por 11 dias para que eles possam descansar. Em troca, eles oferecem trabalho pra você. Vamos fazer, vamos aceitar, vamos aceitar. Refugiados chegaram. Chegou o Doki e o Dan. O Doki é bom no tiro, mas ele é covarde. Ele pode ser o nosso médico. Ele é bom em tiro. O Dan é... Nossa, o Dan é meio zoado. Não, ele não é zoado, na verdade. Os dois são ok, na verdade. Pera, o Doki tem... O Doki não consegue andar. Ele tem tiro no tronco, asma. Ele tem um cicatriz na perna. Ele é meio inútil. Mas o Dan pode ficar na agricultura e na poda. Ele tem um rabo, velho. Ele tem... Isso aqui é um rabo? Ele é furry? Danquistons... Comemoram... Celebração do domínio. Vamos comemorar a celebração de domínio aqui, então. Chega mais aqui, galera. Agora, a Didi vai fazer um discurso. Sobre furries. Sobre como é esquisito isso. Infecção. O nome ficou doente de infecção. No braço direito. Puta merda, nome. Cadê a nossa medicina da boa, né? O Doki é o nosso médico agora, não é? É. Trata o nome, né? Vamos ver como é que tá a infecção. 43%. Talvez seria uma boa a gente permitir um remédio uma vez. Tá rolando uma festa também. A celebração foi inesquecível. Nice. Tá todo mundo com buff. A Didi tá dando uma festa ainda? Caralho. Tá rolando um after depois do... Tá rolando um after depois do... Depois do ritual. Não, eu não consegui pegar o marrom. O marrom vazou. Tipo, deu errado. Um lobo atacou a criança. Daí o marrom vazou. Depois que a criança morreu. E ele tava no canto do mapa. Eu não consegui pegar ele. Ó, o Dan tá plantando aqui. Isso é bom. Você pode aumentar a zona de cultivo aqui e plantar uns fios do diabo? Não, a gente pode plantar umas medicinas aqui, né? Droga, nenhum dos nossos colonos tem medicina. Tem... Oito de... Hum... Vamos ver como é que tá a situação do nome. A infecção tá grave já. Tratamento. A gente vai poder tratar ele em breve. Vamos tratar já. E vamos usar uma medicina boa. Tá dando comida na boca do nome. Tá usando medicina da boa. 81% tá agora só no braço. Sem medicina. Só no braço. Só no braço do nome. Olha lá, mas esse... Esse 82%... Esse 81% de qualidade. O tratamento foi muito bom. Rout, muito obrigado pelo sub. Seja muito bem-vinda. Comerciante de produtos variados. Comerciantes de produtos variados. Vamos ver se o nome já desenvolveu uma imunidade boa Onda de frio, ok, agora fodeu Nossa, onda de frio foi foda, hein Aurora, nice Nossa, onda de frio fodeu O que a gente pode pesquisar, morteiros Cadê a Didi, Didi vem aqui negociar com esse cara aqui O que a gente pode vender, a gente pode vender essas pele aqui Pode vender Pode comprar esse aço Acho que eu gosto de comprar esse aço Vocês não gostam de comprar esse aço A gente pode vender a carne humana Porque esses caras provavelmente não vão gostar de comer carne humana A gente pode vender essa touca podre A gente pode vender essa calça de pele humana aqui também E acho que é só por enquanto Oh não, tá menos 2 graus Se pá, a galera vai começar a ficar doente Roupas de frio necessária A aurora está acabando Planta de arroz morreu por causa do frio Puts Pera A Didi vai minerar agora Cadê o nome? O que ele está fazendo? Ah, ele está podre da infecção dele Ok Vou fazer uma mesa de usinagem aqui Uma temperatura Vixe Será que eles vão morrer de frio? Acho que morrer de frio não vão, né? Essa onda de frio tem que acabar rápido Porra Doenças graves Infecção extrema Mas ele desenvolveu a imunidade de infecção Faz uma fogueira dentro da base Não é melhor eu fazer um aquecedor? A missão inspirou o resgante Melhor a gente fazer um aquecedorzinho aqui Ok, nós já temos muita madeira Já pode sair da poda Por que o Dan está podando? O negócio dele é agricultura A gente pode botar ele na fabricação também E no auxílio Tá Nós não estamos nas melhores das condições Mas eu acho que nós não estamos Tão mal, né? Parem para pensar Podia ser pior O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui? Acho que eu vou pesquisar a Operação Angasa Antes de pesquisar o morteiro Porque hipotermia? Quem que está com hipotermia? A Didi está com hipotermia? Hipotermia séria? Caralho, a Didi está com hipotermia séria Caralho, ela está com 20% da consciência Tem como eu deixar ela aqui perto do aquecedor? Caralho, a Didi está podre Pera, vamos fazer uma cama médica Não está ferido Mas você não pode sair daqui, Didi Você tem que ficar aqui dentro Você está com hipotermia séria Acho que não faz diferença Eu vou aumentar o aquecedor Se ele já está a 21 graus Ele vai tentar fazer 21 graus Caralho, está a menos 13 graus lá fora, velho Calma, eu vou ter que fazer outro aquecedor aqui Aê, aê Boa, boa Por que a Didi está comendo comida crua? Qual que é o problema da Didi? Trata a Didi, trata a Didi Como que trata de hipotermia? Ah, ela está com queimadura no pé direito Por causa do frio, velho Caralho, a Didi está podre O nome também está com hipotermia agora? Caralho Calma, nós vamos ter que manter eles aqui dentro Gerenciar áreas Nova área Renomear Hipotermia Ok, permitir Hipotermia Hipotermia só vai poder ficar aqui Aqui E aqui E daí cronograma Todo mundo vai para hipotermia Ah, eu esqueci Vocês tem que me lembrar de De manter todo mundo no No negócio bifásico Didi se curou Ah, mas ela se curou só do negócio, né? Ah, hipotermia Didi passou da hipotermia Cadê o nome? O nome também Ah, não O nome está tremendo Calma Mas agora nós temos um triplo aquecedor aqui dentro Pera, acho que a boa é fechar essa porta aqui, não é? Porque daí vai manter o calor mais Vai reter o calor aqui dentro Aê, pronto, pronto Estabilizamos, estabilizamos Pareceu que estava ruim, mas Já estabilizamos já